Acabou o caô, acabou o caô, o general chegou, o general chegou, oh 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 Salve salve família, salve salve quebrada, general Naira, tenho mais uma brincadeira aqui no GTA V E a brincadeira de hoje é uma brincadeira que vocês mais gostam mano, quem não é NPC, tá ligado? Então eu tenho que ir ali ó, tá vendo essa galera aqui do exército, malhando, fazendo as coisas aqui Então, o Alan e o LB estão camuflados aqui, tá ligado? Então, eles são um desses caras aqui, eu tô achando esse cara muito fora, tá ligado? Tipo, muito fora do treinamento velho, deixa eu ver, caralho meu irmão, hello, hello guys O negão, o cara do Alan é colocar um negão musculoso, fortão, todo malhado assim mano É a cara dele velho, esse magrela aqui tá assim parceiro, tá com fome, comeu um pouco hoje, ó Nossa galera, a gente tem que observar o que? Essas animações aí é beleza, vamos observar essas animações aqui né mano Eu tenho quantos tiros? Ué, quantas quantas pessoas tem aqui? Tem duas pessoas se escondendo, caralho, só quatro tiros então? É Nossa mano Beleza galera, não é nenhuma dessas, tá ligado? Essa daqui tá um pouco suspeita, parceiro Ah, não, cinco tiros mano, pela fé Não, conta quantas NPCs tem Ah tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete com o lado da frente, tem sete Então, divide, o que? Sete, quatro, é, vai ter que ser, seis, quatro, um, quase tá, cinco Beleza Então, deixa eu deixar de dia aqui, já tá chato esse, esse, pronto Galera, eu tô, eu tô desconfiando mano, de Juliette no exército, parceiro Tu tá mentira É Que que teu cara não pode usar Juliette? É, mano Que coisa, uma preconceituosa É, rapaz, é É, desculpa aí mano, nada, 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 desculpa Eita, porra mano, vai contando aí pra mim velho Já foi um Deixa eu ver aí, eu tô ligado que é tu, playstick aqui Ah, não, acho que é o mesmo, aqui é o mesmo, pessoal Eita, porra Mano, aqui na, olha lá, já chamou o general Mano, eu tô ligado que aquele maluco ali é, ele tá muito fora de tudo ali, tá ligado? Todo mundo tá malhando pra lá, e esse cara tá no forever alone aqui velho Eita Me fuziu dois Eita, porra É, rapaz, não pode nem molhar mais sozinho né Desculpa aí Eita, porra mano Eu só tenho mais dois tiros então Ah, mais três né Então calma aí Cara, esse cara aqui tá com muita coisa velho Tá com, tá com óculos, com boné, tatuado, todo trabalhado Nada a ver, eu vou fazer um monte de banque, tá ligado? Olha o Alan entregou, nada a ver, então é ele Eita, porra Eita, porra mano Só tem mais dois aí, mano Eita, mano Nossa, agora tem cinquenta por cento de acerto e erro, hein Tem mesmo, hein Eu tô ligado que eu não vou conseguir não, mano Mano, nem fuder, não é tu, negão Hein, negão, porra Ele bem riu, por que ele bem? Deixa ele, deixa ele Mano Que eu vou ter a habilidade de fazer isso Olha o outro do Juliette Que rapaz, será que é tu, parceiro? Tem que saber o que é isso aqui, meu parceiro Mano, eu tô ligado que, mano O Alan é atrevido, galera Com certeza ele colocou essa animação aqui Com certeza, mano É tu? É tu? Pô, é ele mesmo assim É ele mesmo daquela risadinha, entregues Entregues new Ah, sabia que o Alan era atrevido e ia colocar uma animação diferenciada Eu tô nem com o nome na cabeça, não sei nem quem é Ah, e é, e é, e é, e é, e é, e é, e é mesmo, ó lá, falando assim É, sou eu mesmo Tá vendo aí, tu viu o que ele falou? Eita, só um mais um, mano Ah, tô certeza que é o LB esse maluco aqui, tio Certeza, mano É, é você sim Eita, é não Nossa, mano, levanta a mão, levanta a mão, LB Levanta a mão, LB Caralho, mano, olha quem é, família Nossa, tia, aí gastou o que sabe, hein Vagabundo Vagabundo Nossa, galera Então é isso aí, né Finalizar o vídeo por aqui, mano Já sabe Deixa aquele like pra fortalecer O Alan tá puto com a LB ali Então é isso aí, mano Vai lá no canal do Alan PlaySick e do LB Que estão gravando também Tamo junto Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau